Com o brinquedo não se brinca. Até o dia das crianças, o Inmetro vai fiscalizar a segurança e qualidade dos produtos em mais de 200 lojas da capital. Evelize considera que é uma avó cuidadosa. Ela observa bem cada produto antes de presentear os dois netos. Eu procuro escolher de acordo com boa qualidade e segurança, que é importante, e o que eles gostam, claro. E atualmente tem que ter muito cuidado com as tintas usadas, os ímãs, quando eles eram menores. Agora já estão com 10 anos, já sabem cuidar. Mas em uma época eu cuidei muito o ímã, é importante a segurança. E também o tipo de brinquedo, né? Porque tem brinquedos que são um pouco exagerados. Mas a maioria dos consumidores não é tão observadora. E por isso o Inmetro está conferindo os produtos das lojas. Em Porto Alegre, 212 devem ser fiscalizadas. O objetivo maior mesmo aqui na nossa fiscalização é garantir a segurança nos brinquedos. Nós temos uma legislação específica para isso. Os produtos devem constar nos produtos algumas marcas que identificam a legitimidade deles, né? Não em questão da inconformidade com a nossa legislação. Segundo o Inmetro, os produtos infantis lideram a lista de acidentes de consumo. E representam 14% das ocorrências. Por isso, todo o artigo é testado diversas vezes para verificar a segurança até receber a certificação. O fiscal alerta para os itens que devem ser checados. Nesse selo de bonecos que tem um selo, uma marca do Inmetro. E junto com essa marca do Inmetro, está aqui a faixa etária da utilização. A criança, até que faixa ela pode usar ou faixa que ela não pode usar esse brinquedo. Não é recomendável, pelo menos. Nesta loja, cerca de 40 bichos de pelúcia como esse foram apreendidos por estarem fora das normas. O proprietário diz que se preocupa com a qualidade. Mas pequenas falhas podem acontecer e que os clientes observam pouco. Quando vai comprar para crianças pequenas, sempre tem o cuidado de procurar a faixa etária. É visível que todos procuram isso. Mas o selo do Inmetro, eu confesso que eu não vejo alguém observando. Ariana já sabe que deve ficar atenta. Para a sorte do pequeno Arthur. Tem vezes para ele não engolir, para ele não se machucar. Tem tudo isso. Você costuma olhar se o brinquedo tem o selo do Inmetro? Sim, o selo e a quantidade de qualidade. Voltou a cair granizo no Rio Grande do Sul. O fenômeno foi registrado em Uruguaiana, Quaraí e Santo Cristo, no noroeste do estado, entre a noite de ontem e amanhã desta terça-feira. Em setembro, Santo Cristo teve 3 mil residências danificadas devido a um temporal com ventos fortes e granizo. Desta vez, as consequências foram menores. Antenas parabólicas foram danificadas e algumas residências atingidas. E choveu também na terça-feira na região norte e oeste do Rio Grande do Sul. No decorrer do dia, a chuva atingiu também o restante do estado, com mais intensidade no noroeste e oeste. As máximas ficaram próximas dos 25 no centro, fronteira oeste e missões. Vamos ver como fica amanhã. Na quarta-feira, a chuva se intensifica, principalmente sobre o oeste, noroeste, centro e norte do estado. Os temporais começam ainda durante a madrugada e virão acompanhados de muitas trovoadas, rajadas de vento e granizo. No início da manhã, as temperaturas permanecem mais elevadas, mas durante a tarde, elas ficam um pouco mais baixas em relação aos últimos dias. Na serra, tempo encoberto e chuvas, mínima de 15, máxima de 18. No centro do estado, temporais, mínima de 19, máxima de 24. No sul, tempo nublado e chuvas, mínima de 16, máxima de 22. Na fronteira oeste, mínima de 17, máxima de 25. Na região metropolitana, mínima de 19 em quase todos os municípios, máxima de 28 em São Leopoldo. Na capital, o tempo segue instável. As chuvas começam na madrugada e pela manhã é grande a chance de temporais acompanhados de trovoadas e até queda de granizo. Mínima de 19 pela manhã, máxima de 25 à tarde. Na quinta-feira, pode chover em grande parte do Rio Grande do Sul, porém o potencial para temporais diminui bastante. Somente em algumas localidades do noroeste e das missões ainda ocorrem algumas pancadas de chuva forte. Veja no próximo bloco, lotéricas enfrentam dificuldades para se adaptar ao novo sistema adotado pela Caixa que oficializou os bolões de apostas. A gente já volta. Vão até o dia 15 as inscrições para o curso gratuito nas áreas de idiomas, segurança e turismo, voltado para a Copa do Mundo de 2014, promovido pela Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos e pela Secretaria do Esporte e do Lazer. São 1.500 vagas. As aulas começam no dia 8 de novembro para os cursos de segurança e turismo e no dia 19 para idiomas. Tomas.